O que você está cantando, filho? A mamãe não fica muito feliz quando você canta agora, né, filho? Canta outra música. Quem te ensinou a cantar agora, Bill? A Caô. O Caô aprendeu sozinho? Uhum. E onde você aprendeu? A sapata. Ah, o nariz não é legal lavar. Não é assim que lava o nariz. Então tá, continue seu banho aí. Canta o ABC. ABC. Ou bingo. 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 April. February. March. March. April. April. May. Qual vem depois? June. June. July. July. August. September. February. November. November. December. April. April. Tomara que a mãe esteja ensinando certo, né, filho? April. 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 April, né, filho? Uhum. Então tá, continue seu banho aí. Posso tirar você da água já? Já. Já são quase nove horas da noite. Já. Tá bom. I love you, baby. Tá, mãe. I love you, baby. I love you, baby. Beijo. Te amo. Beijo.